Bom dia. Eu agradeço a presença de todos e gostaria de dizer que é um grande prazer para mim e para o ministro Armando Monteiro poder receber hoje, mais uma vez, a visita do diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, o embaixador Roberto Azevedo. O tema, não preciso dizer da importância e da relevância para o Brasil, e o Brasil é um país com uma atuação tradicional no comércio internacional, nas negociações, fomos membros fundadores do GAT, fomos membros também fundadores da OMC, na qual atuamos durante 20 anos, e o fato de termos hoje um diretor-geral brasileiro mostra o produto desta atuação constante, ativa e sempre atuante no comércio, nas negociações comerciais internacionais. O diretor-geral da OMC vem ao Brasil no sistema de consultas regulares, em encontros com as autoridades, sobretudo nesse momento, nas novas autoridades econômicas, no início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, e estivemos conversando sobre a evolução das negociações, sobre o acordo de facilitação de comércio atingido em Bale, e do novo programa de trabalho da organização, programa de trabalho esse que esperamos seja aprovado neste ano. E fico muito feliz de ver que as preocupações brasileiras estão presentes nas discussões, nas negociações em Genebra, e que o Brasil continuará defendendo as posições que nos são importantes e caras na área de agricultura, mas também em serviços e bens industriais. Eu, com isso, passo a palavra para o ministro Armando Monteiro, e depois teremos também o diretor-geral que nos dirá algumas palavras. Muito obrigado. Ministro Armando Monteiro. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o nosso ministro Mauro Vieira. Quero saudar a presença aqui nessa reunião e no país do diretor-geral da OMC, embaixador Roberto Azevedo, e dizer inicialmente que nós reconhecemos a importância desse importante fórum multilateral que é a OMC, e cabe destacar o protagonismo, o papel importante que o Brasil desempenha nesse importante órgão multilateral, e uma palavra justa de reconhecimento ao papel que o nosso diretor-geral, embaixador Roberto Azevedo, tem desempenhado. No que toca ao nosso ministério, eu gostaria de dizer que há uma iniciativa que está absolutamente alinhada com o acordo de Bali relativamente à facilitação de comércio, que me parece que é algo que, em muito boa hora, o OMC pôde fixar como uma prioridade indiscutível. Ou seja, há sim uma agenda de facilitação de comércio que nós podemos impulsionar no mundo com ganhos extraordinários do ponto de vista da eficientização dos processos, da harmonização dos processos e da integração dos processos. Em linha com esse objetivo, o MEDIC, sob a coordenação do DSEX, vem implementando o nosso portal único de comércio exterior, que é um guichê único, onde todos os intervinientes, sejam eles públicos e privados, num único ambiente, nós compartilhamos dados, o que permite uma extraordinária eficientização dos processos de exportação, de importação e de trânsito a doaneiro. Nesse momento, nós estamos, então, trabalhando para redesenhar os processos, para usar de forma mais intensa a tecnologia de informação, de modo a permitir a digitalização de documentos, etc. Então, há uma estimativa de que nós vamos reduzir os tempos de exportação, das operações de exportação e importação. Quando tivermos o portal plenamente integrado, há uma estimativa de que vamos reduzir os tempos de exportação de 13 para 8 dias e de importação de 17 para 10 dias. Há estudos, inclusive, que apontam o impacto econômico disso, medido sobre o PIB e sobre a ampliação da corrente de comércio num segundo instante. E devo dizer que são impactos muito relevantes. Queremos também destacar que nós estamos, nesse momento, já na segunda fase de implantação do portal. Nós estamos, nesse momento, concluímos a primeira etapa, que foi do início do funcionamento do sistema de visão integrada do comércio exterior, que já permite o monitoramento de todas as operações. E há uma segunda etapa, que também foi concluída, que é a entrega do módulo de anexação dos documentos digitalizados, que já estão disponibilizados nesse processo integrado, que é um dos pilares fundamentais. Temos duas ainda etapas para concluir esse trabalho, que vai até 2016. Eu quero destacar que esse trabalho do Portal Único do Brasil foi reconhecido no Fórum Econômico Mundial como uma iniciativa importante. E esse registro do Fórum Econômico destaca os seguintes pontos. Que o Brasil criou uma espécie de programa de Estado e não de governo está no Fórum Econômico, que foi reconhecido no Fórum Econômico, que foi reconhecido no Fórum Econômico. Há também um envolvimento do setor privado, naturalmente, em todas as etapas, com um engajamento que se dá desde o princípio desse projeto. Há agências líderes que estão mandatadas para essa missão, e isso está também indicado de forma clara. E foi estabelecido um cronograma de curto, médio e longo prazo com relação à implantação do projeto. Então, eu quero destacar a satisfação que temos no MEDIC de estar coordenando. É sempre bom também destacar que a Secretaria da Receita Federal e, consequentemente, o Ministério da Fazenda também estão, junto com o MEDIC, coordenando esse projeto. Era esse registro que eu gostaria de fazer, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Passo a palavra para o embaixador Roberto Azevedo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer e cumprimentar os ministros Mauro Vieira e Armando Monteiro pela oportunidade desse diálogo, que é muito importante para mim, não apenas como diretor-geral, mas para a instituição, Organização Mundial do Comércio. Esse é um ano muito importante para a organização. Nós estamos celebrando os 20 anos da organização, mas não para aí a importância do ano de 2015. Nós temos uma oportunidade de avançar com temas importantíssimos para a organização, para os Estados-membros, para o Brasil em particular. Então, justamente isso, esse é o contexto da minha visita. Já passei por São Paulo, onde eu me encontrei com empresários brasileiros, representativos dos vários setores. Em Brasília, estou me encontrando com autoridades do governo, evidentemente. Vou também me encontrar com representantes do setor privado. E a conversa tem girado um pouco sobre o que se descortina como possibilidades de negociação na OMC. Como vocês sabem, a OMC pauta seus trabalhos por três áreas centrais de atividades. A primeira delas é o monitoramento das disciplinas, do que foi acordado. E essa contribuição que nós demos para a economia global foi muito importante, sobretudo depois da crise de 2008, quando se imaginava que poderia haver um recrudescimento muito grande do protecionismo. E isso não aconteceu. Boa parte disso se acredita à existência das regras e à função de monitoramento da Organização Mundial do Comércio. O outro pilar da OMC é o mecanismo de solução de controvérsias. Nesses 20 anos, nós já arbitramos aproximadamente 500 disputas, com um valor de comércio coberto por essas disputas em torno de um trilhão de dólares. Então, são coisas pequenas, são valores expressivos, mas queda ainda, sobra ainda um desafio importante, que é o de reativar, redinamizar o pilar das negociações. É muito importante. Nós, em Bale, já tivemos um êxito muito importante, porque mostramos que a organização pode entregar acordos multilaterais, negociados e acordados entre os 160 membros. Isso deu um sopro muito importante nas velas da negociação da OMC. Nós, além disso, tivemos uma entrega importante, que foi a do Acordo de Facilitação de Comércio, sobre o qual eu tenho falado com as autoridades brasileiras, sobretudo a importância de nós ratificarmos o acordo no Brasil no mais curto prazo possível. E eu fico contente em saber que as autoridades brasileiras não apenas estão implementando já, com antecipação, os dispositivos do acordo, mas também estão trabalhando no sentido de ratificar e de notificar a OMC da ratificação brasileira o mais rápido possível. Como vocês sabem, nós precisamos de dois terços dos membros da OMC ratificando o acordo para que ele entre em vigor. Então, a participação brasileira nesse processo é muito importante. Nós conversamos muito nessa minha visita, nesses encontros que nós tivemos, sobre os próximos passos, o que nós temos em negociação na OMC. Em julho, nós temos um mandato para concluir o programa de trabalho para a finalização da rodada de Doha. O programa de trabalho não deve ser confundido com a finalização em si própria. É um programa de trabalho que levará à conclusão da rodada. Se nós fizermos o trabalho corretamente, se nós finalizarmos um programa de trabalho bem detalhado, bem específico, a nossa expectativa é que se possa concluir a rodada em pouco tempo. A meta é julho. E outro momento importante para a organização neste ano é a Conferência Ministerial de Nairobi, que acontecerá em dezembro, é a primeira vez em que nós teremos uma conferência ministerial no continente africano. Portanto, também um elemento a ser celebrado. Esse tem sido o teor das minhas conversas. Eu tenho falado um pouco sobre o que estaria na negociação. E uma coisa importante é lembrar que temas importantes para o Brasil, como a agricultura, estão sobre a mesa. Eu não consigo imaginar um desfecho deste esforço sem que se encontrem resultados em agricultura, em particular nos três pilares de agricultura. Portanto, na área de subsídios internos, na área de acesso a mercados e na área de subsídios à exportação. Os outros dois pilares importantes também dessa negociação são bens industriais, evidentemente, serviços. E o que nós vamos conseguir fazer em cada uma dessas áreas, o quanto nós vamos conseguir avançar, que tipo de desfecho acontecerá, vai depender exatamente das negociações. O que é importante é que todos os países, inclusive o Brasil, estejam preparados para um engajamento negociador muito intenso em Genebra, porque essas negociações, uma vez que alguns desenlaces aconteçam no momento em que nós consigamos avançar e quebrar, alguns dos nós que estão amarrando as negociações, elas podem avançar com alguma velocidade. E é necessário estar pronto para isso. Então, é uma negociação difícil, mas claramente não é uma negociação impossível. Os negociadores em Genebra estão dando sinais de pragmatismo, de criatividade. O Brasil é um deles, sem dúvida, é um ator importantíssimo, estará sempre no centro dessas negociações, no centro da definição do que pode ser feito em Genebra ou não. É um país muito importante, tem muito a ganhar com essas negociações. E eu vim, finalmente, ao Brasil para explicar um pouco o que está acontecendo e, sobretudo, ouvir, ouvir os interesses e as preocupações brasileiras no que diz respeito às negociações e à organização de uma maneira geral. Então, é isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós passaremos agora a quatro perguntas dos jornalistas e já temos quatro jornalistas inscritos. Eu passo primeiro a palavra à agência Reuters, jornalista Alonso Soto. Olá, boa tarde para todos. A primeira pergunta é para o embaixador Acevedo. Embaixador, o senhor já tem sinais de que as posições divergentes entre Estados Unidos, China e Índia, sobre esse tema, esses três pilares de agricultura, se essas posições se estão aproximando e se é suficiente para que nós podamos ter um acordo global de Doha este mesmo ano, dado o fato que temos uma caída grande dos preços de commodities e podemos ver os efeitos reais da Farm Bill este mesmo ano. E para o canselheiro e para o ministro Monteiro, queria saber qual é a posição do Brasil sobre isso, ou seja, se os senhores acham que os emergentes, o país acha que os emergentes deveriam ser mais flexíveis, deveriam baixar subsídios agrícolas ou que os Estados Unidos deveriam manter suas promessas originais? Bom, então eu pego a primeira parte da pergunta. Nós estamos num momento muito importante, eu acho, em Genebra, quando no diálogo que está acontecendo entre, sobretudo os atores centrais da negociação, eles estão colocando sobre a mesa não apenas dificuldades, não apenas as suas posições de partida, dizendo olha, esses são temas que eu gostaria que acontecessem, esses são resultados que eu desejaria ver, esses são resultados que para mim é impossível, eu não tenho como fazer determinadas coisas, são absolutamente fora do meu alcance. Mas não só isso, eles estão começando agora a discutir também, bom, diante deste quadro, diante dessa situação, como que nós superamos isso? Quais são as alternativas que nós temos para fechar esses hiatos? Esse momento da negociação é muito importante, porque dali haverá o nascimento de propostas, de ideias que eu espero sejam criativas suficientes para permitir a superação dos impasses que existem. As posições originais que existiam, vamos dizer assim, até o momento do impasse em 2008, as dificuldades que existiam naquela época, eu acho que as dificuldades permanecem, mas eu vejo hoje um momento diferente no sentido de uma maior criatividade, uma maior abertura para encontrar caminhos alternativos que permitam resultados que sejam aceitáveis para todos. Bom, a segunda parte da pergunta, eu direi rapidamente, mas deixo também ao ministro Armando Monteiro, é uma negociação, é uma negociação, é um processo. O Brasil, evidentemente, tem uma postura muito positiva de negociar, de discutir, mas sempre defendendo os seus interesses. E o que nós estamos buscando, e buscaremos sempre, é um resultado final equilibrado, que atenda as necessidades não só do setor agrícola, mas também da indústria. E vamos continuar a negociar, a conversar e ter todo o tipo de consulta necessária com a organização e também com as outras partes envolvidas. O desafio é esse, é poder encontrar um ponto de equilíbrio e, naturalmente, de flexibilização das posições, sem o que nós não vamos poder efetivamente avançar. Mas, evidentemente, o Brasil tem que, ao examinar isso, balancear de maneira adequada as suas posições, no que diz respeito à posição em relação à agricultura e à área de bens industriais. Passamos, então, agora ao segundo jornalista, que é do Valor Econômico, o jornalista Eduardo Campos. Boa tarde a todos. A pergunta é para o senador, ministro agora, Armando Monteiro Neto. É o seguinte, o governo está para anunciar um plano nacional para exportação, que está sob o comando da sua pasta. E, na semana passada, nós vimos o movimento do Ministério da Fazenda reduzindo o reintegra, que é um programa que, teoricamente, dava muito subsídio, ou, pelo menos, não deixava o exportador exportar impostos, junto com as mercadorias. Quer dizer, até que ponto essa medida do Ministério da Fazenda atrapalha ou, poderia, até menos de encontro com o plano que está sendo montado para estimular as exportações? Veja, primeiro, é registrar que, ao final, o instrumento foi mantido. Ou seja, o reintegra, ele está mantido. E, por compreender que ele é um instrumento que todos os países utilizam, sobretudo quando tem sistemas tributários que, ao final, produzem distorção, como, por exemplo, o acúmulo de créditos que o setor exportador no Brasil carrega, sobretudo, esses resíduos tributários que não são desonerados ao final da cadeia. Portanto, o que eu acho que, apesar de tudo, nós podemos, de alguma maneira, celebrar, é que o Instituto, o mecanismo está mantido, ainda que em percentuais mais baixos, nos dois anos iniciais, no horizonte dos quatro anos, o que significa que o setor exportador terá, em qualquer hipótese, previsibilidade. Ou seja, ele sabe o que contará nos próximos quatro anos em relação ao mecanismo do reintegra. Nós entendemos que, nesse momento, o Brasil faz um ajuste fiscal importante. Todos, em vários setores, estão se promovendo ajustes para reduzir o custo fiscal de alguns instrumentos e, evidentemente, o reintegra também foi alcançado dentro desse programa. Mas nós consideramos que a manutenção do instrumento e, sobretudo, a forma gradual com que se dará a recomposição do reintegra, de modo a alcançar, em 2018, os 3% e 2% em 2017, eu acho que foi um resultado, ao final, razoável dentro das condições atuais da economia brasileira. Passamos agora, então, à terceira pergunta. Correio Brasiliense, a jornalista Rosana Hessel. Por favor. Bom dia, ministros. É o seguinte, em primeiro lugar, eu estava com uma dúvida com relação ao dado dos dois terços, o embaixador, sobre os signatários do acordo para facilitação comercial. Quantos já assinaram e quantos faltam dentro desse limite? Também com relação ao painel do Brasil, contra o Brasil na OMC, sobre automóveis, em que pé está isso, se tem alguma coisa, e aí eu gostaria que o ministro Armando também comentasse com relação a isso, como é que está a defesa do Brasil, se houve avanço ou não, onde que está e qual que é a perspectiva de que se vai ou não haver punição com relação a isso. Por último, eu gostaria que os senhores comentassem sobre a estratégia comercial do Brasil, já que ontem saiu mais um recorde super ruim, negativo na balança, e somente os Estados Unidos é que registraram aumento nas exportações, ou seja, na compra de produtos brasileiros. e o Brasil tem, o ministro já falou que pretende fazer uma estratégia com relação de aproximação com os Estados Unidos. Eu queria saber como é que está essa agenda, se ela vai mesmo avançar e qual que vai ser a estratégia daqui para frente. Eu começo com a primeira parte, sobre a entrada em vigência, a entrada em vigor do acordo de facilitação do comércio. São efetivamente dois terços dos signatários, é o número exato, é dois terços de 160. dividir por três, multiplicar por dois. Então, esse número é isso. Com relação a quantos, nós tomamos a decisão de incorporar o acordo nas regras do OMC em novembro do ano passado. Então, muito pouco tempo transcorreu até agora. A maior parte dos países tem um processo de ratificação interna. Muitos deles têm que mandar para o Congresso ou para o Parlamento, tem um certo trâmite burocrático que tem que ser seguido nos vários países. Então, isso demora um pouco. Alguns, poucos países têm a capacidade de ratificar sem passar pelo trâmite legislativo. E, neste momento, três já fizeram. Então, Estados Unidos foi um deles, Singapura e Hong Kong. Esses três países já ratificaram. Os demais estão em trâmite interno. A nossa expectativa é de poder avançar o máximo possível. Houve até um chamado da ministra de Comércio do Quênia, que vai sediar a conferência ministerial, para ver se nós conseguimos atingir esses dois terços antes da conferência ministerial em Nairobi. Mas é um prazo difícil de se prever, porque depende muito do trâmite interno de cada um dos países. Com relação ao painel sobre o regime tributário brasileiro, meu entendimento é que as partes estão, neste momento, na fase de estabelecimento do painel, de composição do painel. Eles têm que selecionar quem são os painelistas que vão ouvir as reclamações da parte demandante. No momento, esse processo pode ser consensuado, portanto, as duas partes podem chegar a um consenso dos três integrantes do painel que eles querem que ouçam as reclamações e examinem as questões. Ou a parte demandante pode decidir que já transcorreu muito tempo, ela prefere que o diretor-geral estabeleça o painel. Ele próprio seleciona as pessoas e determina. Isso está nas mãos da parte demandante. No momento em que a parte demandante disser eu vou recorrer aos bons ofícios do diretor-geral, então, aí, esse assunto virá para a minha mesa e eu terei, se eu não me engano, dez dias para compor o painel e anunciar às partes quem são os integrantes do painel. Mas está inteiramente nas mãos dos membros e na mão, sobretudo, da parte demandante. Não, nenhum. Está inteiramente nas mãos da parte demandante. O painel ainda, o setor, quer dizer, do nosso lado, do Brasil, uma firme disposição do governo de poder defender a posição do Brasil por entender que o regime que foi oferecido ao setor automotivo é parte de uma política industrial que foi construída no Brasil e que me parece com resultados importantes. Por outro lado, nesse momento, então, nós nos preparamos para esse processo. O ministro Mauro pode dar informações sobre o processo de contratação do escritório, que isso é um processo licitatório, que se dá fora do Brasil. E, por outro lado, o setor privado, nós também temos uma informação de que o setor privado também se movimenta aqui para contratar algum tipo de suporte em relação ao assessoramento, que vai, em última instância, permitir que as linhas de atuação do Brasil se deem de forma a que tenhamos aí um resultado desejável. Com relação às questões ligadas à estratégia comercial, eu gostaria de dizer que o resultado da balança de fevereiro, ele, de qualquer forma, é preciso esclarecer alguns aspectos. Primeiro, houve um retardo da entrada da colheta da safra de soja no Brasil, que significou que, nesse resultado, comparando com os anos anteriores, nós temos volumes muito menores no quanto da exportação de soja. Portanto, é um resultado que não deve ainda justificar uma avaliação mais completa do próprio desempenho do setor exportador. Com relação ao mercado americano, nós temos traduzido isso desde o primeiro momento, a compreensão de que é um mercado importantíssimo para o Brasil. E a primeira visita que fiz como ministro de Desenvolvimento foi exatamente ao Washington. Estivemos com a secretária de Comércio e com o principal assessor do presidente Obama, exatamente definindo uma agenda que, a curto prazo, nós poderíamos implementar com resultados concretos. No que diz respeito ao mercado americano, a questão tarifária não é uma questão muito relevante, na medida que as tarifas médias, sobretudo em relação aos manufaturados, a tarifa é baixa já. A agenda que mais releva discutir e implementar lá é uma agenda de convergência regulatória, porque existem normas e, de resto, que desfavorecem, às vezes, a entrada dos produtos brasileiros, há necessidade de poder harmonizar algumas normas e fazer, portanto, um esforço nessa área de convergência regulatória. Há uma reunião que já está agendada das equipes tecas do MEDIC e do DOC nos Estados Unidos, e essas equipes estarão reunidas agora, já no final desse 18 de março, já tem uma... Então, nós encontramos uma receptividade e, logo, uma aceitação dessa agenda que foi proposta, e nós mantemos uma posição de muito... de uma expectativa muito otimista em relação ao mercado americano, tendo em vista que a economia americana volta a crescer de forma significativa e que há uma característica no comércio brasileiro com os Estados Unidos que me parece muito importante. Aqui, 75% da nossa pauta de exportação é composta por produtos manufaturados e semi-manufaturados. E quero ainda registrar que, dada a retração que ocorreu no mercado argentino, os Estados Unidos, no ano passado, despontaram como o principal destino das exportações de manufaturados do Brasil, registrando em algumas áreas um crescimento muito significativo das nossas exportações. Portanto, na nossa estratégia, sem desconhecer e sem diminuir a importância de outros mercados, o mercado americano terá, evidentemente, uma consideração prioritária. Eu só acrescentaria, então, confirmando o que disse o ministro Armando Monteiro, de que efetivamente existe uma licitação internacional em curso, já em fase final, e que escolherá um escritório de advocacia que nos assessorará nessa questão. Como em ocasiões anteriores já houve, não é a primeira vez. E a função será desenvolver, junto com o governo brasileiro, os argumentos e a defesa de que as nossas medidas estão de acordo com as regras da OMC. Evidentemente que isso também é feito internamente, em consultas entre os dois ministérios, e também com setores diretamente, setores privados diretamente interessados. Obrigado. Passamos, então, para a quarta palavra, o jornal do Wall Street Journal, o jornalista Paulo Trevisani, por favor. Obrigado. Ministro Monteiro, dentro dessa linha da importância crescente dos Estados Unidos como parceiro comercial do Brasil, há alguns acordos entre os dois países que estão esperando ratificação. Um acordo na área de informação militar, um acordo na área de empresas de defesa, também tem um acordo na área de exploração espacial, e há o acordo de céu aberto, que expirou em 2011 sem ratificação. Eu queria saber se o Brasil está trabalhando para avançar na ratificação desses acordos, se há chance de um acordo de Open Sky ser ressuscitado de alguma forma, e, finalmente, se o senhor acredita que, ao cabo desse processo de intensificação das relações, o Brasil pode vir a oficialmente considerar os Estados Unidos um parceiro estratégico e vice-versa. Com relação a esses acordos que você referiu, nós estamos, evidentemente, que o Brasil segue com uma... considerando que são pontos merecedores de atenção aqui na consideração do governo, mas eu devo dizer que ficamos mais focados nessa agenda comercial, propriamente dita, que foi aqui já, de alguma maneira, colocada. e eu quero dizer que o Brasil, para além dos aspectos, assim, formais, o Brasil considera, sim, os Estados Unidos um parceiro estratégico por todas as razões. Então, eu acho que o importante é que haja claramente um foco na política comercial brasileira que leve isso em conta, e nós temos, no MEDIC, essa compreensão. Acrescentar que, com relação ao acordo de Céus Abertos, ele não aspirou, ele está ainda, foi assinado, tem uma dada para a entrada em vigor, está ainda em exame, está no processo de aprovação legislativa. Quanto aos outros acordos, dependem de circunstâncias, inclusive dos interesses dos próprios ministérios, de como vamos avançar, mas todos os ministérios estão trabalhando para encaminhamento ao legislativo, dos acordos que foram assinados. Muito obrigado.